Sexto! Pois é, na semana passada não teve decreto animal, mas eu resolvi os meus problemas com o computador com o editor de vídeo E estamos de volta em homenagem a Lê Oliveira, o mito, o Lai Galo Ronaldo Decreto animal, pois é Então pode me chamar de lagartixa, porque hoje eu vou comer uma aranha, pois é E não deixa eu te chamar de pavão macho, é isso mesmo Porque aí você abre o rabo pra me conquistar Porque eu não sou um mudskipper, mas hoje eu só preciso de um lugar úmido e salgadinho Então afinal de contas eu não sou pele de visão Mas hoje eu vou te esquentar, então vem com o bonde das ofensas animais O burro, a anta, a vaca, o cachorro, o ornito rinco, o galo Ronaldo Eu e ele, a me malha Uuuuuh 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti